O medo vem a todo instante Pra querer minha fé roubar Dizendo, você já tentou demais Agora pare de sonhar Então fui ler os meus projetos E comecei a analisar É distante da minha realidade Preciso rabiscar Mas eu ouvi a voz de Deus pra dar Dizendo, filho, espera mais um pouco Que agora eu que vou falar Eu não te trouxe até aqui só pra morrer Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você E o meu caminho é maior que o teu Então levanta essa cabeça E volta a projetar Não risque nada do papel Porque eu sou fiel pra realizar Quem começou a boa obra É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passa o céu e passa a terra Sua palavra não vai passar Porque mais fiel que ele nunca ouve Não haverá O homem te prometeu E depois se arrependeu Mas fiel é Deus Fiel é Deus Fiel é Deus Disse que iria te ajudar E depois foi embora Mais fiel é Deus Que não falha, não tarda Mas sempre chega na hora exata Ele não mente e não se arrepende Pois sempre zela por sua palavra Já prepara o coração Pra ver Deus completar Essa linda obra Essa linda obra que ele começou na sua vida E você vai cantar Quem começou a boa obra É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo, tudo cumprirá Pode passar o céu e até a terra Mas a palavra dele não vai passar Porque mais fiel que ele Nunca ouve e não haverá E não haverá Fiel é Deus Fiel é Deus Obrigado.